Um orégano? Porra, podia ter trazido o orégano Podia ter trazido o orégano, porra Perfeito Caralho, não consigo ver, manhã Vou me emocionar Caralho, bicho Bicho, bicho É muito grandioso, porra Que isso, que isso, que isso Que isso Nossa senhora do céu Ó Trouxe a manteiga com especiarias, manhã Meu amigo, olha só Que covarde, hein E aí E aí E aí E aí